As imagens da destruição das enchentes da semana passada em Pato Branco e na região ficarão na memória por um bom tempo. As casas invadidas pela água e lama da enxurrada contabilizam os prejuízos e o fim de semana foi ainda de muito trabalho para a limpeza e secagem de tudo. Muitas famílias terão agora despesas extras para comprar móveis e eletrodomésticos estragados pela enchente. Voltamos a duas casas atingidas no bairro Bonato para conversar com algumas das famílias. Na casa de dona Ivonete, ela e o seu Leonel trabalharam muito para reorganizar tudo. Graças a Deus que se reuniu bastante amigo e vizinho, parente que vieram ajudar. E é assim, a união faz a força. Faz, com certeza, nessas arturas aí. Graças a Deus, está tudo arrumadinho, saiu sol, está secando as coisas, está ficando tudo meio deformado, mas fazer o que? Não fecha a gaveta, não... Ah, fazer o que? Vamos enfrentando, né? Os móveis estufam, né? Estufa, estufa, está tudo estufado, a gaveta não fecha, não... Mas fazer o que? É assim mesmo, né? Também na casa da família de Marcos Vinícius, encontramos dona Camila com o pequeno Antony agora no colo. Os dois tiveram que sair às pressas no dia em que a água invadiu tudo. Eu saí com o nenê, né? Só que não deu para mim sair até ali. Daí o meu marido pegou o nenê e foi. Até ele caiu ali na frente do portão da vizinha. Daí a outra vizinha que salvou o meu nenê, porque senão ele tinha caído na água, né? A água estava dando mais ou menos aqui na cintura. E aí ele foi para a casa da vizinha. Eu peguei algumas coisas só, né? O mais necessário e fui para lá. Daí eles ficaram aqui, né? Porque não tinham o que fazer mais. Aí fechei uma casa e fomos lá na vizinha se abrigar, né? Porque a situação estava muito... Difícil mesmo. Difícil. Agora é retomar à vida, correr atrás do prejuízo e torcer para que a janela de sol abra e permita a volta à normalidade para as famílias atingidas.